Oi gente, é um balde, tá? É, já acho que uma da tarde e balde você quer, né filha? E a gente já tomou café, vou preparar o almoço e agora o meu marido e as crianças estão limando o carro, limpando o carro e limpando a garagem. Gente, eu peguei um negocinho assim no meu rosto, acho que vocês não viram porque eu fiz um vídeo, desarrume-se comigo e isso aqui eu ainda não postei. E eu fiz um vídeo, desarrume-se comigo, só que eu ainda não postei, então acho que vocês não viram. E no vídeo, desarrume-se comigo, tem essa marquinha, sabe, que me deu no rosto. Por que tem que ser branco o pano? Pra não manchar? Não, aí não vai ter. Nossa, não dá aquela mão antes, fala no branco. Por que tem que ser branco? Trafo, ele disse? Tá, veja isso aqui. Espera. E álcool, né? Então, aí nesse vídeo aparece essa minha marquinha aqui, que me deu, quer ver? Deixa eu ver se mostra. É uma marquinha, não sei, é tipo uma esquininha, mas ao mesmo tempo é... É tipo, não é, eu não sei o que que é. É uns negocinhos vermelhos que aparecem assim, bem tipo pontinho, sabe? Bem pequenos, só que são vários, assim. Mas enfim, é domingo. Deixa eu botar a amarrar. E os meus filhos e o meu marido estão arrumando o carro. Vou começar para os filhos. Espera aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parece que foi para o clube da luta. Se inscreva no canal. 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 Eu também adoro. Então tá, gente. Depois eu ligo de novo. Tchau. Todos dormindo. E agora são... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Oito horas e... Da noite... Da noite... E agora... Todos dormindo, ó... Tá desdumindo, ó... Tá desdumindo, ó... Tá desdumindo, ó... E aí, ó... Um... E... E, gente, é divino... Esse céu, né? Nossa, é tudo bom.